Ai, o Félix é muito tonto, cara. Ai, que moleque tonto! Ai, que moleque bobo esse Félix aí. Aquele fake terrorizando. É, mano. Pessoas, queridas do meu coração, hoje eu quero ver o negócio um tanto quanto curioso. Algumas pessoas começaram a me mandar ou falar assim, Cork, vê como é que é as outras pessoas jogando o pó Playtime. Vamos ver como é que é. Porque o nosso queridíssimo Félix VFT, ele fez dois compilados do terrorizando jogando, né? Um é ele jogando o pop normal e tem ele jogando o capítulo 3 mesmo. Então, vamos ver como é que é o nosso queridíssimo terrorizando o homem por trás das teorias de pó Playtime. Agora vendo como que é essa palhaçada, como que ele joga, vamos dar uma olhada. E também vai ter muitos memes, então vamos ver como é que ficou esse negócio aqui. E lembrando, link na descrição pra você ver o nosso queridíssimo terrorizando se cagando de medo e também, né, o Félix fazendo a edição muito louca por cima. Então, não perde mais tempo e deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem nada com o sino aqui. São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Tem muita coisa legal no canal, a gente tá trabalhando e fazendo muita coisa legal pra vocês. E vamos ver como é que é o terrorizando, né, o homem por trás de pouquinho Playtennis, vendo como é que é as coisas aqui. Tá lá, terrorizando e aquecendo e sofrendo pra Pop 3. Vamos ver, melhores momentos, hein? 3, 2, 1, foi. E se inscreva-se no canal, vai lá, não custa nada. Custa nada, não custa nada. Vamos lá, aqui tá a fatídica carta, né? Ô, peraí, deixa eu sair da frente. Português, português. Que coisa absurda. Português diferente, né? Tudo começou com essa maldita carta, né, gente? Essa é verdade, tudo começou com essa carta. É verdade. Peraí que eu vou... Um rugão aqui, ó o safado. Ô, Hugo, Hugo, Hugo. Seu moleque, filho do... Ó o safado. Ok, bora abrir, apenas funcionários. Eu sou um funcionário, quem disse que não? Aqui nóis zoa. Ele é funcionário. Tá certo. Agora sim, vamos abrir a porta. Mandaram um bagulho aqui nóis zoa do Quatt. Isso é antigo, hein? Já vira o tamanho dessa garrafa? Que bonitona, velho. E agora, quando subir ali, provavelmente o Huggy Wuggy já vai estar olhando pra mim. Deixa eu pegar a fita. Agora eu tenho aqui a coleção das garrafas, que é a minha. Não é aqui a fita. Eu ainda lembro bastante coisa aqui. Eu lembro bastante coisa. Eu lembro bastante coisa. Eu lembro bastante. Gente, eu não tô ficando maluco. Tá ficando louco. E eu ia falar. Ó, eu vou usar o pessoal da WhatsApp. A gente fala que lembra. A gente tá lembrando o cenário as coisas, né? Mas às vezes a gente esquece. A gente fala. Eu lembro, mas eu não sei onde tá exatamente, sabe? É como se você... Assim, eu falo porque eu já tenho esse sentimento. Eu vou na casa da minha mãe. Eu lembro da casa da minha mãe. Mas a minha mãe mudou a casa inteira. Então, tipo, tem coisa que eu falo. Mãe, onde tá? Ó, isso agora dá pra provar. Você sempre perde alguma coisa e fala. Mãe, cadê tal coisa? E sua mãe sabe onde tá. Né? Por mais que você fica na casa, até morando na casa. A tua mãe chega e fala assim. Ó, filho, vou sair e tal. E você fala. Mãe, mas onde tá o meu tênis pra eu jogar bola? Eu tô procurando aqui e não tá. Ela fala. Tá ali. Ela sabe, filho. Tô falando. Mãe, tem uma skill de achar itens. Eu tô falando pra você. É brabo. Então é por isso que nós, que não é mãe, né? A gente seria o pai. A gente vai comprar cigarro. Mãe lembra o talzinho. Tô brincando, meu Deus do céu. Tô zoando. Peguei a fita amarela. Eu peguei a fita amarela. Quei muito louco. Tô ficando doido. Eu peguei a fita. Tá ficando doido? Eu tô maluco. Ah, tá aqui, ó. Mas também o jogo é escuro, né? Será que o Félix vai fazer um compilado? Não sei. Mas se ele fizer, é beijo, Félix. Nessa teta linda que você tem. Que isso, Orison? É a Bugman da Suzuki! Ah! Terror do Zando. Zando do terror. Sou muito burro. Quebrei a perninha. Então, olha só. Vamos fazer o puzzle aqui. O puzzle é bem simples. Primeira coisa, a gente puxa essa grade aqui. E manda aqui nessa teta esquisita. Bateu na teta esquisita, a gente vem pro outro lado. E puxa a grade de volta com a outra mão. Agora, a gente vai dar uma voltinha aqui. Eu vou dar de costas. Falei mal aqui. Se o Félix fizer agora um compilado... O Félix assim, ó. Vou dar de costas. Que delicinha! Eu tô vendo aí. Terrorizando o jogo é diferente, né? Tem o Ratatouille ali. Tem que matar uma porra dessa. Ai, eu sempre peço uns quando ele vem. Ai, ele é tão bacana dar um abraço aqui. Saudades do Hugo. Não, mentira, não. Eu vou correr de você. Ai, meu Deus. Tá vindo me dar um abraço. Peraí, Hug. Eu esqueceu. Ele esqueceu. Acho que ele esqueceu. Ah, lembrou. Eu me assustei com ele, velho. Eu tô malacou. Eu tô ridículo demais. Eu tô malacou. Incompetente. Safado. E ele vem olhando pra gente, velho. Por que eu sempre tenho medo desse negócio? Sei lá. Isso, fecha. Ele é ruim. Pronto. Olha agora o que faz a barbita cachaça. Eita! Parece um frango, meu. Um oferecimento da Pertigal. Você curtiu os vídeos. Na minha época era o Fiafine Investe. Você pega no olho, que perigo. Vagabunda. Que isso, ele joga? Você abriu a minha caixa. Oh, falando, terrorizando. Ele joga diferente, né? Abri. Me arrependo? Mais ou menos. Eu me arrependo muito. Vamos lá, então. Olha aqui, ó. A gente vai começar com essa porcaria. Esse armário aqui. Que foi tombado. Quem que tombou essa porcaria? Foi a Poppy? A Poppy agora é Chihulk nessa porcaria? Não é. Ai, que horror. Que horror. Que curiosamente está bem bonitinho, né? Vamos quebrar tudo. Vamos quebrar tudo. Escritório, filha da mãe. Nossa, desculpa. Ele é o homem por estado ruim. Não terrorizando. O Ludwig aí. Não. O Luigi. Não. Não. Sega. Eu não tô conseguindo. É aí? Aplausos, por favor. A Poppy. Não gosto de você. Eu não gosto da Poppy, gente. Eu também não gosto, não. Eu acho ela susto demais. Eu não gosto de você. Pelo amor de Deus, cara. E ela é de porcelana ainda, né? Esbugalhado pra fora, né? Caramba. Que pimp enorme. Que isso, o Félix me mandou. Caramba, o Félix, ele previu. O Félix VFT, ele previu. Que ateu. Caramba. Que enorme. No Pop 3, meu dublador. Félix, o que você tá sabendo que eu não sei? Ih, rapaz. O que o Félix sabe que eu não sei? Ih, gilasqueira. Olha aí, ó. Tô de olho, hein? Olha ele sabendo das coisas, eu não sei. Olha aí. De base. Eu vou comer tudo. Que isso? Tô falando. Terrorizando, ele joga diferenciado. O que foi de americano, a nova atacante do Vasco. Onde nem cabiu. Vamos falar pra mais um puzzle desse aqui. Sabemos que teremos muitos desses puzzles. Oxe. He he, boy. Tomou um choque? Tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo. Acho que eu fiz besteira, né? Bruno Destino? Oxe. Simplesmente, ó. Estou esquecido desse puzzle. E aí, eu uso a vermelha aqui. Tcharam! Eu descobri o puzzle que eu já tinha feito há muitos milhares de anos atrás, quando joguei esse jogo pela primeira vez. Parabéns, seu cocô. É, temos a mão verde, que vai ser muito tivinada. Não, para com isso, mano. Frases incompletas. Simplesmente. To eat. Ó o quain, quain ruim. Ah, que nojo. Tá dizendo que ele vai me comer. Nem fodendo! Lá ele, gameplays. It's okay, though. It's okay. There are ways to play with you. Mamãe sabe outro jeito, mas é uma vaca mesmo. Pô, eu gosto muito da Mommy Long Legs, Capitão 2. Caramba, mais educado. Isso é coisa que eu recupero de bastante tempo. Porque eu não lembrava como fazer e continuo não lembrando. Que merda, hein? Cara, como é que era isso, velho? Como que era isso? Simplesmente, Bruno terrorizando, jogando… Ele joga diferenciado, né? Desce aqui e faz assim, né? Aí. Agora eu me senti inteligente. Ó! Voltamos então. A Mommy Long Legs passou… Mommy Long Legs… 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 Ms. Mommy Long Legs… Não existe mais, desconheço a existência, CPF cancelado. Que tristezas. Ai, meu Deus. Esse puzzle me dá muita agonia. Por que esse puzzle dá tanto nervoso? Não sei. Ele tem no Project. Jogs são muitos. E não é fácil de ver, não. Ó, tem um lá em cima. Como é que vê aquele lá em cima? Não vê. Não vê. Não, não. Coitado, eles estão morrendo de fome. Eles só querem me devorar. Estão sem comer faz tempo, né? Já tava colocando pra fora. Colocando pra fora. O quê? Ficou esquisito isso. 100 reais! Não dá pra me comer. O que é isso? Ai, não consigo piscar, meu. Ele joga diferenciado mesmo. Conseguimos? Caraca, quase que me comeram. Que isso? Aí, o maior inimigo do Pop Play Tennis... É o carrinho Barry. Eu fui burro. O negócio desconectou bem na hora. Fabuloso. Aí é difícil, né? É agora. Poffit. Gente, eu não almocei até agora. Tô começando a sentir fome. Cheirinho de bosta. O que é isso? Acredito que me assustei com o satã rosado. No satã rosa. Vou te comer. E aí ela tá vindo mesmo. Tomei susto. Ruizona ela. Alegria. Que bênção, meu amor. Olha o meu amigo Pitro. Pegou a mãozinha. Pô, eu... Cara... Esta parte... Nossa, velho. E lá vem o 1006. Caraca. Digitem F no chat pra Momo Longlegs. Foi de Vasco. Mais uma pro Vascão. Tentei frear. Não fui pra Vascão. Não vai no freio. Que isso? Ai, eu terrorizando ele mais velho que eu, hein? 16... Ele mais velho que eu. Que o outro era gordo animatrônico. A calma russa merda. Nós vemos no Pop 3. É, então. Nos vemos no Pop 3. Nos vemos no Pop 1 Play Tennis 3. Ó, lembrando que vai estar na descrição os vídeos e também o canal do Félix pra vocês verem essa loucura. Vamos ver agora. Terror do Zando. Pistolando no Pop Play Tennis 3. Melhores momentos. Agora ele vai jogar mesmo. Vendo o catnap. Vendo o ruim. Agora o bagulho vai ser louco, hein? Vamos lá, ó. Tá pronto já aqui na bala. Deixa o like e se inscreva-se no canal. Vai lá. Não custa nada. Vai lá e se inscreve, né? Ajuda a nós e ajuda ele. Que isso? Ele tá atacado. Pelo tempo a gente conseguiu chegar até esse momento de lançamento do Pop Play Tennis 3. Eu nem tô acreditando. A gente foi pego pelo catnap. Ah! Sai daqui, hein? Caramba, ele já atacou a gente no esgoto. Já foi no ruim, já. Ele já atacou no lixo. Caramba, já começamos o jogo, eu não acredito. Pra onde é que eu vou? Aqui. Ah! Morri. Caramba, ele morreu no compactador! O jogo vem. Caramba, ele morreu no compactador. É muita emoção. É isso que eu ia falar. É muita emoção. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Muita emoção pro menino. Putz, sério mesmo que eu vou ter que passar daqui pra lá e depois fazer várias coisas no meu tempo. Putz, Putz Pop? É claro. Digo, eita. Passa daqui. Ah, caçamba. Que que? Eu não entendi. Eu morri como? Sei lá. Você respirou o gás do catnap e desmaiou. Nossa, esse aqui vai ser mais complicado do que parece. Esse aqui vai pra baixo? Vai pra baixo. Morri. Oxê. De novo. Pop E3 Edition. Já vamos nos dependurar aqui. Eu fiz besteira. Não seja burro. Fiz besteira. Eu fui burro. Eu fui, deu. Eu fui. Mas tem dinheiro. É pra você pular no bagulho. Morri. Cara, isso aqui eu não tô entendendo. Por que que eu caio no negócio e eu morro? Não sei. O gás do catnap. Vai, vai, vai. Cu, 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 cu. Olha ele lá. Olha ele ali. Olha ele ali. Que rabão, rapaz. Nossa, adorei. Que isso. Vocês viram o rabão do catnap? Que delícia. Tô segurando. Isso. De novo. Meu Deus. Cara, deixa de ser burro, Bruno. Cara, o terrorizando é muito bom. Humor. Por que que ele faz isso? Que bom que eu sou um bom jogador de bom playtime. Meu Deus. Caramba. Jesus Cristo. Tô corrigando. Só encontrei o rabo do catnap e já tô morrendo. Imagina quando encontrar a bunda dele inteira. Isso. Lá, ele ganhou o play. Não. Nossa. Ai, o Félix é muito tonto, cara. Ai, que moleque tonto. Ai, que moleque bobo esse Félix. É aquele fake terrorizando. É, mano. Ai, que idiota. Vamos ver o que o bobo bofante vai falar. Eu sou boba boba fã. Eu lembro de você. É o Guilherme Briggs, sabiam? Será? Um elefante sempre se lembra. Mentira. Memória de elefante é uma bosta. Chegue mais perto e eu te conto. Já avisei que vai dar merda isso. Deu ruim. Ponto MP3. Eu tava esperando por esse grito. Caramba, o telefone. Do Project. Na bunda. Que isso, véio. Cadê o telefone? Tô falando, ele joga diferenciado. A mão roxa. Laser Gun. Caramba, que legal. Que isso, véio. Calma. Tudo bem. Eu gosto do Metal Stug e é o Heavy Machining All Shot. Ele é histérico. Eu queria puxar ele mais pra lá. Mas acho que aqui eu fui burro mesmo. Parabéns. Então eu vou correndinho. Eu vou puxar pra cá e vou pular por cima disso aqui, mano. Olha as baratas flutuando. As baratas flutuando. Meu Deus do céu. É o que sobrou, né? Elas estavam acasalando que eu vi. Que isso? Uma safadez oculta. Que isso? Caramba, a gameplay dele é muito diferenciada. A gameplay não tem essas coisas. Eu joguei o Gastox com o Gastox Cree agora. Virou o Chernobyl. Ai. Socorro. Ah, mas que telefone véio feio. Tome. Corre. Ó. Ele tava me olhando. Ele tava me olhando. Vocês viram? Vocês viram? Não, não. Eu tô ouvindo passos. Ih, rapaz. O que é isso? A bota tá aberta. Não precisa ficar batendo assim, não. É verdade, né? Alô. Ou talvez não te deem esse tempo para descobrirem o seu lugar no mundo que eles deixaram. Agora tem parada errada aí, irmão. Isso foi muito assustador. E aí? Corre, eu não consigo correr. Complicou. Vem me dar um abraço. Ai. 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 Não dá pra pegar mesmo. Eu joguei o negócio. Eu joguei recente. Eu cheguei até o próximo corredor. Não dá. Fumada aço. Eu tava fumada aço. Eu tava soma, eu tô percebendo disso. Caramba. Eu me caguei todinho? Engraçado. Tem muito cenário. E eu não vi documento. O gameplay dele é diferente, velho. É diferenciado. Olha só. Tem até diarreia gameplay, do louco. Eu adoro esse lance. Caramba, eu adoro esse lance. Eu não acredito que a gente achou ela. Eu estou no tocante. Que? Que? Tem a cabeça no Candy Cat na geladeira. Fica frio, mano. Nossa. Nossa. Tem sangue aqui, ó. Ah. Sempre, né? Terror dos Ando, A2024. Isso significa que o CatSnap tá perto? Porque se for, eu me caguei. Ele tá descendo ali. Agora que eu vi. Olha. Ele tá tá observando, velho. Que susto. Agora eu me caguei mesmo. Se peido não pesa, é porque eu me caguei. Que eu senti o ventinho subindo aqui. E depois o caldinho morre. Ele tá tanto dentro. Que louco. Saímos. Ai, gente. Muitos detalhes, né? Ela tá rachada. Cara, que massa que é esse misto aqui, velho. Olha só, velho. Tá rachada, hein, colega. Nossa, esse olho abertaço. Aí sim. Eu ia falar o olho do crack. Aquele orégano que eu tô sabendo, hein. Essa aí é coisa que dão porra. Fica salvo. O Oli vai te ligar. A menina fala, o catnap tá vindo. Me solta uma intriga. É essa 10 horas da manhã e quer que eu respire tranquilo. É verdade. E ela vai embora, como se tivesse acontecendo. Vai fazer egípcio e ir embora. Aqui, na minha frente. É verdade. Ah, agora o Oli tá ligando. É tudo eu nessa bosta. Tudo eu nessa casa. Você é o famoso Severino, né? E ela ligou a força de reserva do dono. Ela, né? Não fui eu, não. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. É verdade. Cadê as crianças? Estão no mesmo lugar que os funcionários? Não sei. As crianças estão seguras? Mais ou menos. Quem tá falando? Eu posso ver? É ela mesmo. Isso foi tudo. Foi tudo o que ele me contou. Provavelmente porque ele sabia que eu mataria todas. Holy shit. Psicopata? Que isso? Essa Delight? Gente, a mulher abaixou o nível mesmo, hein? A mulher é ruim. Cara, que jogo bom. O que eles estão fazendo com a minha vida? Jogo bom mesmo. Ninguém é o gerador. O jogo é bom mesmo. Ah, ai. Ah, 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 ah. É, ah, ele mamou, eu achei que ele não ia ter mamado, mas ele mamou. Ah mamada vem para todos um dia. Ah, ele é muito véia. Adoro beijo na boca. Ela é muito véia? Não pode entrar. Que isso. Eu fechei a porta. É, é. Ei, 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 ei. Esse é um famoso susto do D resolution. É o menino de papai, é? Isso não deveria ter acontecido. Eu acho que eu mereci. É o menino de papai, é o menino de papai mesmo. É, ela não é idiota, né? Eu ia falar, ela não é tonta, né? Pelo amor de Deus. Caramba, que tenso! Que tenso! Meu Deus! Eu só saí correndo que não é um louco! Ah, foi. Vai embora! Por que ela não tá parando? Ai meu Deus! Aqui! Olha o que faz a marbita manguaça. Nossa, desgraçada! Meu santo! Que parte foi essa, meus amigos? Braba. Gorda! Gorda! Do nada! Simplesmente! Adorei, na bunda. Que isso! Que isso! Simplesmente! Do nada, o terrorizando, ele joga diferenciado, né? Ele é bem, bem estranho. Ai, muito bom. É bom e legal, cara. Porque, tipo assim, é bem legal, eu ia falar. Porque dá pra você ver como é que cada um tem uma reação diferente, né? Cada um fica meio assim, né? Enquanto o terrorizando, ele fica, ai, eu já... Não, não, bora! Eu pego o pé daqui, pelo amor de Deus! Sai correndo que não é um doido! E, às vezes, eu acabo nem vendo nada. É muito bom, velho, muito bom. Pô, mais uma vez, um big beijo, um grande abraço pro terrorizando e pro Félix. Vocês mandam bem demais. É um big beijo pra esses dois lindos. Link na descrição pra vocês darem uma força. Pra esse menino fofo, que coisa linda, é o menino de papai! E o menino de papai, deixa um like e se inscreve no canal, tá? Muito obrigado e até a próxima. Muito bom demais isso aqui. Tchau. Tchau. Tchau.